Oi pessoal, eu gostaria de abordar uma coisa aqui bem interessante com vocês. Você sabia que o Samsung tem um recurso escondido para aumentar a memória RAM do seu celular? Bem, no meu caso ele deixa disponível 4GB de RAM virtual e eu te mostro como habilitar esse recurso. Antes de eu dizer a informação, eu preciso te passar que eu estou utilizando um Galaxy A11 na versão do Android 12. Você vai abrir aqui as configurações do seu celular. Aqui na busca você vai digitar por memória. Clicou em memória? Olha só, assistência do aparelho e bateria. Clica aqui em memória. E descendo um pouquinho abaixo, RAM Plus. Clico. E olha a informação. A memória RAM Plus usa o espaço de armazenamento do seu telefone para fornecer memória virtual. Escolha mais memória virtual para permitir que mais aplicativos permaneçam abertos em segundo plano. Escolha menos memória virtual para ter mais espaço de armazenamento livre. Eu deixo nessa opção de 4GB. Mas se você quiser, você pode diminuir e aí você vai precisar reiniciar o telefone. Eu vou deixar aqui no 4GB. É só isso. Você ativou a memória virtual do seu telefone. E aí, você gostou? Acheu interessante? Deixa no comentário desse vídeo. Eu quero saber a sua opinião. E aí, eu vou deixar aqui no 4GB.